E aí galerinha, olha só, olha só, atualizou, não, quer dizer, vou atualizar aqui a galerinha, então já vai deixando o like porque isso aqui, vamos ver que vai chegar aqui Halloween, peraí, vamos ver que temos aqui, muito obrigado, eventos participamos, nosso segundo evento de Halloween, tá, tá, casa balada, beleza, olha só, vai ter a casa balada, já sonhou em ter a casa perfeita para você convidar os amigos e fazer uma festa, beleza. Além do incrível design interior, a casa conta com um enorme salão, com um palco e uma exclusiva mesa de DJ, meu querido, peraí, oi, 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 tem pra, opa, o que que eu fiz, o que que eu fiz, tem, ó, tem praça, tem novidade da cidade, a praça é um local onde eu fico à toa fazendo os amigos relaxados, meu, vai ter muita coisa aqui, meu Deus do céu, meu Deus do céu, galera, minha galera, como falei para vocês, se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade, porque já vamos atualizar aqui o game e, meu Deus do céu, logo, logo, ver o que que veio de novidade no PKXDzinho, meu queridinho, se liga, uou, vamos abrir então, galerinha, vamos abrir o game agora e vamos, Nossa, vou, não, eu vou direto, não sei nem o que vai acontecer, se vai bugar, porque, pelo amor de Deus, tinha bug, hein, ué, voltamos até a inicial do game, beleza, beleza, tá, versão 17.0, galera, Então, bora lá, vamos ver o que que tá acontecendo aqui no PKXDzinho, foi, tá carregando, foi, foi, abriu, opa, voltamos então a cor origina, opa, agora vou um pouquinho, carregou, carregou, Estamos, então, com a torre, normal, de novo, tudo, ou, ou, opa, outro, melhor, gente, que foi mal, desculpa, desculpa, tá muito alta a musiquinha, vamos lá, então, vamos ver o que que mudou aqui, Parece que, que tem casa nova, tá, mas vamos ver primeiro, vamos ver lá pro robôzão se tem alguma coisa, vamos dar uma olhada aqui nessa torre primeiro, né, vamos, meu Deus do céu, galera, galera, Ah, meu Deus do céu, ó, já falei, galera, eu tô fazendo uma live, então, meu, se inscreva aí, se inscreva você também, se você quer uma livezinha de PKXDzinho, você que é novo no canal e não conhece, meu, solta o vídeo todo dia, três vídeos, né, galera, meu, 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 se liga, se liga, uma coisa que eu vou falar, vai vir muita atualização, e vamos lá conferir o que que tem lá embaixo, Já tô vendo daqui, olha lá isso, galera, vamos lá, chega o trabalho, meu, pega a gente desembora, bora, 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 bora lá, bora lá, ah, peraí, já tem roupinha nova, vamos ver se tem roupinha nova aqui, já vamos conferir aqui, vamos ver, as roupinhas que eu comprei de Halloween estão aqui ainda, beleza, beleza, falei, galera, falei pra vocês comprar, né, e agora tenho como usar, opa, ainda será que tem ainda, ó, não tem, olha aí, hum, ainda bem que eu comprei, hein, ainda bem que eu comprei, Essas roupinhas, mas eu vou, vou botar, não, vou botar minha roupinha normal de novo, enquanto isso, você vai deixando o like nesse vídeo, galera, deixa o like, deixa o like, que a gente já vai descer lá, pra conferir tudo aqui, tudo que tem de novo no PKXDzinho, meu queridinho, uou, agora sim, só botar a minha roupinha de astronauta, né, meu, que saudade dessa roupinha de astronauta, mas a minha roupinha também era legal, eu adorava aquela roupinha que eu tava ali, eu adorava, todas as roupinhas, estavam top demais, Tá, vamos botar agora, não, não vou botar isso aqui, vou botar o tenizinho, esse tenizinho aqui, uuuh, esse tenizinho aqui, é da hora, eu gostei, eu gostei, e a luvinha, né, luvinha, a luvinha, porque a luvinha é top, né, eu vou botar tudo, eu vou botar tudo, a roupinha agora também, vamos, aê, tô, uuuh, esse não, tá certo, tá certo, fechou então, uou, acho que, nossa, quanto tempo aqui, né, galera, quanto tempo aqui pra você deixar o like, nossa, caí, não acredito, Beleza, já bugou aqui pra mim o PKXD, né, ou tá ok, então, beleza, né, ixi, mano, tem que fechar, voltamos, então, agora, depois daquele bug estranho, vamos lá, ver lá, lá, aquela região nova no PKXD, logo, né, galera, logo que você já deve estar agoniado pra atualizar o seu PKXDzinho, Mas calma, calma, que a gente vai conferir tudo aqui, que aconteceu, você vai, com calma, gastar o seu dinheiro, porque vai ter coisa nobre aqui, Olha, vamos ver o que eu já li, é um lago, não, é uma praça, é uma praça, é uma praça, tá, vamos dar uma volta aqui no lago, O que que é meu celular aqui, que tá bebendo, hum, novidade, hum, hum, novidade, 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 ah, tá, beleza, ah, tudo que eu, o que eu já li, opa, ah, tem que ver essa casa aqui, hum, hum, ah, vamos ver a praça ali, Vamos ver a praça, bora, bora, vamos correr, meu, bonito, tá, se liga, se liga, se liga, se liga, olha só, vários banquinhos, nossa, tava precisando, tava precisando, hein, galera, Comente aí se você adorou ou amou, haha, ah, meu, o que que é isso aqui, dá de clicar, não, dá de clicar, que isso, é uma água, é um globo, é um, eita, Mano, não acredito, não acredito que eu já peguei, o baú secreto, era isso, haha, nossa, vamos ver o que veio, 500 geminhas, Só isso, tá, beleza, veio isso também, nossa, não acredito, haha, meu, que fácil que tava, hein, galera, meu Deus do céu, não acredito que eu já peguei o baú secreto, Nossa, então, galera, vamos ver o que que mais tem aqui, vamos, espera cá, galera, vamos ver se abriu aqui, vamos cumprir tudo, já, vocês já sabem onde tá o baú, já, vamos pra cá, Vamos pra, meu, não acredito, não abriu aqui, não abriu esta parte aqui, não acredito, meu Deus, tá, vamos pra outra parte aqui, vamos pra outra parte aqui, Vamos para lá, vamos ver o robozão, se tem alguma novidade no robozão, galera, por enquanto, nada demais, hein, nada demais, só a pracinha e a casa lá, uou, beleza, beleza, pra quem, né, porque foi isso aí, né, meu, peraí, peraí, Vem, vem, ih, tubarãozinho quer dormir, não, né, tubarãozinho, vamos ver a novidade aqui, meu, vamos pra lá, vamos ver se tem mais alguma minigame, não, meu, Nada de novidade, nada, de nada, de nada, de nada, de nada, mesma coisa, não, vamos ver se autorizou, será que autorizou a cruise run, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, e aí, Hum, meu, nada também, não, vamos ver, então vamos ver aquela casa agora, porque tem, a casa tá bem bonita, será que, eu já vou comprar a casa, hein, galera, eu acho que já vou comprar a casa, Não, se deixar o like, eu vou comprar a casa, haha, quero ver do vídeo, do vídeo, do vídeo, tá, vou lá comprar, será que tem geminha, ó, acho que eu tenho geminha pra comprar a casa já, né, vamos ver ali a casa, meu, de cara, já, De cara, meu, já, vamos ver a casa, se liga, ó, opa, acho que eu estou, eu conheço aquele, aquele foguete, hein, meu, vamos ver ali, não, será, não, acho que é parecido, só, vamos, 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 é, tudo por aqui, né, muito mais rápido, vamos ver aqui, peraí, peraí, vamos ver aquele robôzão, peraí, Não, não está aqui, não está aqui, vamos pra cá, vamos pra cá, vamos ver a casa, vamos ver a casa, meu, que, será que é muito caro, hein, ué, como assim, não é aqui, ué, propaganda enganosa, então, enganaram a gente, não tem a casa, não acredito, ué, não, será, onde será que pode estar essa casa, peraí, vamos ver se tem alguma novidade aqui, Olha só, Vamos ver, que top, Stux está ali já, meu Deus do céu, Stux está ali, a Joyce, o, a Jota também, que top, meus amigos, muito top, muito top, tá, tá, beleza, vamos ver aqui, será que é outro lugar aqui pra ver, vamos pra casa aqui, vamos pra cá, ah, tá aqui a casa, que top, meu querido, olha só, quatro cômodos, que top, Olha só, não era aqui, ah, então, vou ver isso melhor, galera, mas o vídeo era por aqui, a atualização foi muito, é, foi, foi bem tranquilo, voltou pro normal, praticamente, o PKXDzinho, mas, se eu tiver mais atualizações, mais alguma novidade, eu vou trazer pra vocês, então, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra não perder nada, meu querido, e, falou, bye, bye. E aí